Ah, tem uma porta aqui, ali varia AaaaaAAAAAAAAAAAHH AAAAHHH Caramba, Cris Vagabundo, sei qual é mal Davi aqui, velho Caralho, velho As p... Caralho, Cris Velho Você vai me passar mal, velho Meu Deus do céu Meu Deus Ai, meu Deus Caraca, velho Eu não quero mais jogar! Já era, o preso tem volta. Já entrou, tem que jogar. Ninguém tá me vendo. Tranquilo, e esse cara aqui, ó. Ele é gente fina também. Isso, passa assim, ó, de canto. Eu não vou ver! Passa de canto, vai! Solta! 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 Ai, irmão, dá-lhe uma cabeçada. Chuta, sai correndo. Corre, moleque, corre, moleque! Ai, agora eu fecho a porta. Agora eu fecho. O cara... Baixa, baixa! Ai, meu Deus! Sai daqui! Sai daqui! Ih, se esconde aqui, ninguém me viu! Tchau! Não, não, não! Sai! Acabou no... Ihhh, galera... O pessoal tá falando que tem que achar mais dois e ligar um treco no meio. Não, não, não! Ele vai vir 2! Não, não! Um campeão! Não, não! Sai! X3 MSH! Não! Eu landsáticos! Eu plano extrai a bola! Tchau, tchau.